Recentemente, eu fiz uma menina bem recente e, nossa, eu conversei dessa menina com os meus filhos, eu falei dessa menina durante semanas, eu tive até que uma hora, tipo, falar, para de pensar, porque eu fiquei bem impressionada. Mas aí, eu estou falando que foi recentemente, coisa de dois anos atrás. Então, a experiência não me valeu de muita coisa, mas eu acho que a violência e a vítima, ela era uma vítima muito pura. Pura por quê? Porque, às vezes, eu não estou dizendo que justifica, nada justifica, mas tem algumas coisas que a evolução da história caminha para um homicídio, mais ou menos aquela coisa do... Mas ela não sabia, ele não sabia, o cara mexia com tráfico, alguma merda vai dar. Essa menina, não. Ela era autista. Ela tinha nove anos, entendeu? Então, para mim, eu acho que foi uma das vítimas mais puras que eu peguei em toda a minha vida. E o que ela sofreu, ela sofreu muito, 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 muito. E o autor tinha 12 anos. Então, assim, ela foi amarrada numa árvore, ela foi torturada, ela sofreu demais. Então, eu chego a lembrar dela e me comover com ela, entendeu? E daí, nesse caso, não tem experiência que valha, né? Não tem... Não tem... E até, lembrando dela agora, o início da sua pergunta até me... Eu fui para outro rumo, né? Lembrando dela, né? É... É foda. Imagina.